Cidade do Esporte Entrevista E o carioca Danilo Fagundes conquistou recentemente a medalha de bronze no Panamericano de Pentátolo Moderno em Santo Domingo na República Dominicana. A medalha de bronze foi conquistada na disputa sênior. Vamos começar com ele, Danilo Fagundes. Seja bem-vindo ao Cidade do Esporte, a Rádio Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado Ciro. Boa tarde aí, ouvinte da Rádio Bradesco. É uma honra participar aqui da rádio e bater um papo aí com vocês. Danilo, então você somou que 5.404 pontos. Como é que foi essa conquista? 45 pentatletas aí de 12 países participaram. Conta pra gente. Isso mesmo. A prova foi bastante dura. Essa quantidade de atletas só numa final de Copa do Mundo. Eu comecei com a natação. Fiz meu melhor tempo lá numa piscina longa. Fiz 2 minutos e 10. Uma piscina que foi usada em 2003 por Pupan de Santo Domingo. A gente foi pra esgrima e foi aquilo. Disputa até o final. Eu comecei um pouco mal até a primeira metade. Dei sete toques. Aí depois eu dei uma refletida lá sozinho e parti pra cima e consegui ficar com 50% das vitórias. E aí deu um pouquinho mais de desanimado que eu ainda tava em 18º até a esgrima. Mas botei na cabeça que ainda faltava ainda a equitação e o combinado, que é a minha prova mais forte. E fui. Na equitação eu consegui zerar o percurso. Não fiz falta nenhuma. Só excedi um pouco o tempo. O cavalo era um pouquinho pra trás. Mas aí já subi pra décimo terceiro, que foi a colocação. Foi o handicap, né? Eu larguei em décimo terceiro e parti pra dentro e cheguei em terceiro. Pude conseguir executar bem os tiros ali e corri forte. Cheguei a estar em segunda até na prova, na última volta, mas aí eu já tava bem cansado, já que eu vim fazer muita força. Mas foi uma excelente prova pra mim. Foi uma lição, uma recuperação. Quer dizer, então que você começou as disputas em 21º lugar na esgrima, né? Depois de vencer 22 duelos com a espada e conquistaram, inclusive, 820 pontos na prova? Isso, eu venci 22, que foram 45 atletas. Então, você joga... São 44 combates. Eu venci 22 e perdi 22. Não era uma média que eu esperava, mas eu botei na cabeça que eu tinha que superar aquilo e parti pra dentro. Porque só acaba só depois do combinado. Então, eu não podia me abater naquele momento. Tinha que ser forte. E no hipismo, foi a 21ª melhor apresentação dos saltos com o cavalo derrubando apenas um obstáculo? Não, é. No hipismo, na verdade, não foi derrubo a falta. Foi excesso de tempo. Sim. Você deu, acho que, 10 segundos o tempo limite da pista, aí você, o atleta, ele perde a pontuação, né? Mas não foi falta que eu perdi o ponto. Mas aí, no próprio hipismo, eu já subi pra 13ª. Então, aí eu vi, eu estava 1 minuto e 9 atrás do primeiro, o brasileiro Henrico. E eu pensei que era possível. E realmente era. Realmente foi. Foi o, então, bom desempenho do Brasil nesse pan-americano de pentátulo moderno disputado na República Dominicana. Danilo, o Brasil, você acredita que está avançando na modalidade? Novos atletas surgindo a cada ano? Nossos atletas aí conquistando medalhas em várias competições? Temos realmente estrutura aqui no Brasil para o atleta se preparar bem para as competições? Ou você acha que ainda falta muita coisa ainda pra melhorar? O Brasil deve investir mais? Deve olhar mais para esse lado? O que você pode falar sobre isso? Sobre a questão da estrutura para o atleta treinar aqui no Brasil? Sim. O Brasil, ele tem, ele está sendo visto com outros olhos, né? Depois da conquista da Iane, da medalha olímpica, e agora em competições internacionais, Copa do Mundo, a gente já está chegando mais perto da final, já está assustando mais ali na esgrima. No combinado, a gente tem, na natação, a gente tem atletas muito fortes. E o povo europeu, o americano, já está olhando contra os olhos. E com questão, assim, de investimento, eu acho que sempre pode fazer mais, sabe? A gente treina bem, tem piscina olímpica, mas ainda pode ser feito mais. Até por questão de patrocínio, eu acho que patrocínio para a equipe, eu acho que é fundamental, um suplemento. Até equipamento de esgrima, assim, eu acho que é essencial. Isso, para quem quer chegar numa Olimpíada, assim, eu acho que não pode deixar de ser feito, sabe? Com certeza. Tem que ser investido. Danilo Fagundes, agradecendo a sua participação aqui no Cidade do Esporte. Um grande abraço, sucesso, cada vez mais na sua carreira. Muito obrigado, Ciro. É um prazer participar novamente aí com vocês e a gente se vê. Valeu, com certeza. Danilo Fagundes, ele que conquistou aí o ouro, né? O ouro, não, bronze, no pan-americano de pentátulo moderno. Por muito pouco não conquistou o ouro, conquistou o bronze no pan-americano de pentátulo moderno em Santo Domingo, na República Dominicana.